O que é o Cruzeiro de Belo Horizonte? O que é o Cruzeiro de Belo Horizonte? O que é o Cruzeiro de Belo Horizonte? O tempo chegou a divulgar no Twitter que o Mano estaria de saída, a diretoria do Cruzeiro não confirmou, o Cruzeiro não confirmou essa informação e depois o tempo retirou esse Twitter para você ver como é que está a situação por aqui. O fato é que o Mano já não é, claro, mais unanimidade depois de toda essa situação, mas por enquanto, vou dizer, 15 horas e 12 minutos, o Mano Menezes segue no comando do Cruzeiro. Inclusive, ele está em São Paulo, depois vai ter já essa parada aí para a Copa América, um descanso e o Cruzeiro volta a treinar. E a gente vai esperar o que se trata essa reformular coisas que o Mano Menezes citou na entrevista coletiva de ontem. Ele pareceu até bastante resignado com a situação, falando de mais uma derrota aí do Cruzeiro. Cruzeiro que vinha muito bem, começou na derrota para o Emelec, na Libertadores e lá para cá, nove jogos sem vitória. Fora isso, né, Pascoal, é bom lembrar, você já citou aí, toda a crise administrativa que vive o clube. Hoje, teria uma reunião do Conselho Deliberativo para eleger o Conselho Fiscal, que vai apurar as denúncias de irregularidade nas finanças do clube. Essa eleição foi adiada pelo presidente do Conselho Deliberativo, Zezé Perrella, alegando que não tinha prazo para convocar a Assembleia Geral. Mas o fato é que a oposição está articulando, tem alguns conselheiros que estão pedindo impeachment do atual presidente, o Ragnar Pires de Sá, e a situação fica realmente grave fora de campo. Essa semana saiu a notícia que o Mineirão considera o contrato de fidelidade com o Cruzeiro cancelado, por falta de pagamento do Cruzeiro, o Cruzeiro deve 26 milhões ao Mineirão, isso está na justiça, o Cruzeiro acredita que vai ganhar algumas causas nesse contrato, mas a Minas Arena deu um prazo para o Cruzeiro pagar, e o Cruzeiro não pagou, então a Minas Arena reconhece o contrato como encerrado. Também há prazo de pagamento de funcionários e agora dos jogadores. Então, situação realmente complicada fora de campo, e quando poderia estar mais tranquila em campo, com um time que tem um treinador há quase três anos no comando, vai fazer no mês que vem três anos, o Mano Meneiros no comando do Cruzeiro, está nessa situação, vive também uma crise dentro de campo, o torcedor cruzeirense planejou hoje um protesto em frente à sede do clube, do clube, isso deve ocorrer no finalzinho da tarde, para protestar aí contra a situação do time dentro de campo. Mas repito, Pascoal, por enquanto, 15 horas, 14 minutos, Mano Menezes é o técnico do Cruzeiro. Obrigado, Nicolete, pelas informações. Eu continuo achando inacreditável que haja dúvida quanto à permanência ou dar sequência ao trabalho do Mano Menezes. Mas, ô Pascoal... Porque é o seguinte, o Cruzeiro está passando por uma crise esportiva, o time está jogando mal. O Cruzeiro está passando por uma crise financeira, está. Está passando por uma crise administrativa, está. Está passando por uma crise econômica, está. São todos esses fatores chutes... Você fala uma coisa que é muito interessante. Como é que é? No futebol, tem duas coisas sagradas, né, que você fala? No futebol existe um doce mistério. É salário no dia certo e bicho no dia combinado. Isso funciona com o espetáculo. O que está acontecendo com o Cruzeiro agora, o Nicolete? Pelas informações do Nicolete, até salário do jogador está sendo trazado. Então, mas aí que está.